Mequiê, mequiê, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, macas no MPLA. João Lourenço começa uma perseguição sem tréguas contra o Higino Carneiros. Mais notícia para o candidato a presidente do partido dos camaradas. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Eles que se engolem, que se engulam. Não sei qual é o português certo, mas é isso que vocês entenderam. Eles que se viram com os problemas deles, eles que se enrolam, parece que se cobram uma comendo a outra. É basicamente isso, não tenho nada a ver. Eu só estou aqui para assistir esse filme e tenho que fazer pipoca daqui a pouco para poder continuar aqui o filme, está a entender? Maca grande no MPLA. João Lourenço começa uma perseguição sem trégua contra o Higino Carneiro. Após o mesmo, mostrar disponibilidade para concorrer à presidência do MPLA. Quem te mandou? Ele vai só ficar calado, tio. Papusado. Está a entender? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós. Partilhem os vídeos, comentem. Deixem aquele like maroto. Deixem deslikes se eu não curtir. Mano, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é essencial para nós. Ok, família? É basicamente isso. E aí, então, sem mais palavras mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, ó. Mais notícia para o candidato à presidência do MPLA. Olha. A Procuradoria-Geral da República já terá remetido ao Tribunal Supremo para o julgamento um processo em que o reformado general Higino Carneiro é acusado em crimes de peculato. O general Higino Carneiro é acusado de lesar o erário em mais de 100 milhões de dólares. Ao pretexto, o crime de peculato teria sido cometido durante o seu consulado de governador do Kandukubango, cargo que exerceu de 2012 a 2018. Também conhecido por 4x4, o Bulldozer, né? Há pseudônimos atribuídos pelo instinto semanário angolense por se desrespeitar regras e limites e não pela suposta grande capacidade política como negociador do processo de paz angolano, como fez constar na sua biografia disponível no Wikipédia, enquanto governador do Kandukubango. Higino Carneiro adjudicou 100 concursos empreitadas de largos milhões de dólares a NNN Limitada, uma empresa parcialmente detida pelo genro Nuno Lavierte, esposa da sua filha Yolanda Carneiro, uma conhecida influencer digital que alega ter mantido relações íntimas com o general a Peito Alto Pseudônimo, pelo qual é também conhecido Higino Carneiro, por gostar dessa parte da carne de vaca. Gravou recentemente um áudio em que assume ter frequentado resorts e outros empreendimentos luxuosos privados do sogro, né? Em gerro construídos com dinheiro público em Menongue e arredores. Higino Carneiro, essa influência é na área, tá? Higino Carneiro interpretou como autorização para o assalto aos cofres públicos um elegeio do falecido presidente do nome José Eduardo Santos a um empreendimento público construído pela NNN Limitada. A pergunta do ex-presidente da República sobre a entidade do empreiteiro Higino Carneiro respondeu rapidamente. Foi este senhor apontando para ainda o então namorado da filha. O José Eduardo Santos foi e disse, camarada Higino Carneiro, é preciso incentivar esse tipo de empreendedores. Fazer uma obra com essa qualidade aqui no Cândido Cubango é muito louvável. Fecha aspas. A partir daquele elogio, o governador do Cândido Cubango nunca mais recorreu aos institutos de concurso público para a adjudicação de qualquer empreitada pública. Na prática, a NNN Limitada passou a ser a empreitada oficial do governo. Fontes que acompanham o dossiê garantiram ao correu congolense que o elogio do falecido do presidente da República traduziu-se em mais de 100 milhões de dólares para os cofres da NNN Limitada, em obras de que ela própria é titular, instruídos há já bastante tempo pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. O processo contra Higino Carneiro andava a marinhar numa gaveta do procurador-geral da República, de nome Hélder Pitagros. Os mais recentes pronunciamentos públicos de Higino Carneiro, em que se insinua como presidente ou pretendente aos cargos de presidente do MPLA e da República, em pretensa obediência a uma profecia do pai, fizeram soar os alarmes. A insinuada disponibilidade de Higino Carneiro para aqueles dois cargos é interpretada no seio do próprio MPLA como uma afronta ao presidente João Lourenço, a quem são atribuídas tentações de permanecer no cargo depois de expirado o seu segundo e último mandato. Ao atual inclino do Palácio da Colina de São João, são atribuídas decretas, mas consistentemente diligências visando ao apoio do seu partido para uma revisão constitucional que lhe permita concorrer a um terceiro mandato presidencial. A tentação de João Lourenço de introduzir emendas da Constituição é apoiada por um conhecido jurista angolano. Em maio de 2022, o Tribunal Supremo despronunciou o general Peito Alto num processo em que ia sendo acusado de vários crimes, nomeadamente peculato, nepotismo, tráfico de influências, associação criminosa e branqueamentos de capitais. A despronúncia de Higino Carneiro foi feita pelo presidente da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, Modesto Daniel, em suposta obediência às recomendações do presidente da corte de nome João Leonardo. Os crimes imputados a Higino teriam sido cometidos entre 2016 e 2017, quando esteve a testa do governo de Luanda. São consensualmente atribuídas ao presidente da República as orientações para a despronúncia do general. Segundo fontes convergentes, Higino Carneiro teria aprovado durante a instrução do processo que desviou dinheiro do governo de Luanda em benefício da campanha eleitoral de João Lourenço em 2017. Além disso, alega-se que João Lourenço deve a Higino Carneiro o regresso a José Eduardo Santos com o propósito de participar do oitavo congresso do MPLA. Com a presença de José Eduardo Santos, João Lourenço pretenderia transmitir aos militantes do MPLA de que ele e o seu antecessor andariam na mesma sintonia. Supostamente convencido por Higino Carneiro, o antigo presidente aceitou ir a Luanda, mas rejeitou participar do congresso. Apesar da recusa de José Eduardo Santos de participar do que se pretendia ser congresso da reconciliação, João Lourenço teria reconhecido o papel de Higino Carneiro e, por isso, teria aproximadamente destruído o presidente do Supremo a arquivar o processo em que um antigo governador ia sendo acusado dos crimes já referidos. Depois de insinuar aos lugares de João Lourenço, é muito improvável que Higino Carneiro venha a ser novamente ilibado pela falta de provas, como disse recentemente a LAC, a propósito de um arquivamento do seu processo relativo ao seu consulado no governo de Luanda. Depois de Zaldina Gamboa, que responderá pelos crimes de picolato e extorsão por haver transformado o Tribunal de Contas num misto de malheiro pessoal e agência de viagem familiar, segue-se a outro preso pesado do MPLA. Se o presidente João Lourenço for consequente quando chegar ao fim da linha, em 2026, poucos dirigentes de topo do MPLA sobrarão para contar história aos seus netos. Para já, não são animados ou animadoras as notícias para um pretenso candidato à liderança do MPLA e da República. Fonte Correio Angolense e o site que não é que é site Lilo Pastanejo. E a família, é basicamente isso. Essa perseguição do João Lourenço, eu não sei, mano. Eu muito sinceramente não sei porque até o próprio Higino Carneiro vem a público abrir essa boca porque ele sabendo o partido que ele tem, o MPLA que é, maldoso que é, perseguidor que é, ele vem a público passar ideia que quer ser presidente da República. Ah, já está privado, é errado. Não é errado, ele se quer ser presidente, mano. O sonho, a sonhar é livre. Está entendendo? Qualquer um pode sonhar. Como ele disse mesmo, o pai dele queria que ele fosse presidente do MPLA e da República e ele quer concretizar esse sonho do pai dele. Mas será meio impossível, por quê? Porque ele deve o governo angolano. Só que o João Lourenço também deve o Higino Carneiro. Está entendendo, família? É basicamente isso. E com isso, quero dizer aqui que João Lourenço vai... Ah, João Lourenço não. O Higino Carneiro não vai chegar até 2026, até 2027, mano. Não vai chegar. Não vai chegar. Não sabemos quem o MPLA, o que o MPLA é capaz de fazer. Não irá chegar. Está entendendo, família? É basicamente isso. Até lá estão minas tintas. Até 2026 estão minas tintas, literalmente. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já inscreva-se no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta. Porque essa é a minha notícia, eu sei saber, é saber parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família, a neta família de novo continua. Os outros contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Escreva-se a opinião, que é muito importante. E até o meu dia, até o próximo vídeo. É o MSTV, a TV que chega a você. A TV que não vai o nosso maninho.